Tá começando mais um Kenego, hein? O Mocó da Conselho É o Kenego, hein? O Mocó da Conselho É o Kenego, hein? O Mocó da Conselho O Mocó da Conselho É Eu flagrei minha irmã mais velha Beijando a amiga dela Devo contar pra minha mãe que perguntou Foi Estela E aí, Nego, velho? Não, não, rapaz O amor, o amor É o amor, né, Nego? Não, mas não tá gostando dela Não beijou ela? Sim Pô, o amor, pô, o amor é bom O amor é bom, né? É Pra quem ama é bom demais Mas ela deve contar pra mãe, não Não, fica calada Agora se ela tá com ciúme é outra coisa, né? É outra coisa, né? Ela tá com ciúme Aí é complicado, né, Nego? Eu acho que ela tá atrás da amiga dela Eu não digo nada, Nego Deixa a bichinha viver a vida dela E aí, Nego? Então ela não deve contar Não, fica caladinha, mano Fica caladinha Deixa ela viver a vida dela, né? Viva a vida sua e pronto Deixa a da menina lá, cegada Tá certo Vai arrumar outra Se você quiser uma mulher, arrume outra E pronto, né? Agora se quiser um homem, né? Isso é um cara muito mágico Eu não tenho Eu não digo nada Se quiser arrumar um homem, né? Tá começando mais um o que, Nego, hein? O Mocó da Conselho O que, Nego, hein? O Mocó da Conselho O que, Nego, hein? O Mocó da Conselho O Mocó da Conselho O Mocó da Conselho O Mocó da Conselho De quem? De um homem É de um homem, mãe E é? É, e é de uma mulher? Não, é verdade É de um homem É de um homem Tem que ser bem assim, Nego Tem que chegar Direto, Nego Se ela tiver coragem Se não tiver, guarda Para o resto da vida Para o resto da vida Não tem como, né? Já vai aparecer, né? A barriga vai aparecer, né? É melhor dizer logo De que depois A mãe vem saber Quando o menino já está no braço É verdade Tem que contar logo, né? Conta logo Tem que contar logo a verdade Seja uma mulher honesta É verdade Mesmo que a mãe fique brava, né? Não, mas a mãe fica baba com o netinho Mas não, Nego É verdade, né? Oxe, tem esse nome Tá certo, não tá nem Fica baba ali Fica apurreada, né? Mas depois? Mas depois, oxe É, mata a pariqueira É verdade É, é É a mãe que fica chaleirando, menino Fica mais chaleirando, Nego